Olá, amigos do Manto Juventino, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, mais um vídeo de unboxing. Toda semana a gente traz itens do Juventus que chegam para a nossa coleção, que é uma coleção só de itens do Juventus, Juventus da Moca, e nós abrimos com vocês. Hoje, o que chegou aqui veio lá de Alvorada, Rio Grande do Sul, do Guilherme, e foi uma dica que chegou a nós pelo Rafael Pilege, um amigo colecionador, grande colecionador do Palmeiras, inclusive, hein? Um abraço para você, Rafael. Vamos ver o que chegou? Vamos ver se eu preciso do abridor ou se na mão a gente consegue abrir, né? Ah, olha só. Olha que legal. Está no saquinho, está no jeitão, mas aqui você consegue ver já, junto comigo, hein? Sem abrir, que a coisa é boa. Passaram uma fita aqui que está difícil, hein? Essa camisa aqui, está com a cor muito bonita, um grenat lindo, né? Uma camisa que já tem aí seus quase 50 anos. Uma camisa de 1974, esse modelo aqui, da atleta. Número 4, camisa de jogo, claro. Número 4 que era do Oscar Amaro, zagueiro do Juventus. E nós temos muitas histórias para contar sobre essa temporada de 74, mas a gente vai deixar claro para um vídeo especial sobre isso. Mas essa camisa aqui é uma camisa, então, de 1974, do Juventus, da atleta, de jogo. Que está impecável nas condições, né? Um estado excelente. Uma cor muito bonita, muito firme. Que parece que saiu da loja agora, mas na verdade está guardada, muito bem guardada durante todo esse tempo. A gente vai guardar também aqui com muito cuidado e muito carinho. E se você gostou desse vídeo, é só você acompanhar a gente, se inscrever no nosso canal, curta. E a gente se vê na próxima semana. Comente também se você gostou dessa camisa. Até mais! Tchau, tchau! Amém.